Não Quero Mais Viver Assim Sem você, meu amor Não sei o que será de mim Quando pelas ruas não lhe vejo Me faz lembrar o fim Mas não perdi a esperança De um dia te encontrar E matar a minha sede De te amar Quero lhe dar meus carinhos E sentir o teu calor E viver feliz Um grande amor Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Não Quero Mais Viver Assim Com você longe de mim Meu bem querer Meu bem querer Não Quero Mais Viver Assim Com você longe de mim Meu bem querer Meu bem querer Sem você, meu amor Não sei o que será de mim Quando pelas ruas não lhe vejo Me faz lembrar o fim Mas não perdi a esperança De um dia te encontrar E matar a minha sede De te amar Quero lhe dar meus carinhos Quero lhe dar meus carinhos E sentir o teu calor E viver feliz Um grande amor Tenta manter a paz Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Tenta manter a paz Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Tenta manter a paz Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer Tenta manter a paz Fazer o fogo acender Pra nos queimar pra valer